E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Rafone, trazendo pra vocês mais um vídeo de WarSpeed Online, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai conferir a grande, acho que a principal, né, novidade aí do Halloween, né? E pro jogo, né, como geral, porque não vai ter só no Halloween, que é a raid de guildas, né? Já tá rolando, já começou, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente vem aqui na parte de atividades da temporada, tá? Aí você clica aqui na setinha, tá vendo aqui a setinha aqui em cima? Clica pro lado, e aqui você já consegue ver rolando, tá, a classificação da raid de guildas. Eu vou explicar tudinho aqui, o que tá acontecendo aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar a raid de guildas, né, propriamente, porque tem que fazer com uma guilda, obviamente. E eu não tenho uma guilda, mas vamos lá. Aqui a gente tem uma classificação. E essa classificação, ela é dada por tempo de conclusão de cada nível, do melhor nível, no caso, né, da guilda em questão que foi feito. Então, o último nível é o nível 10, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, menu, raids, raids aqui de guilda. Então, aqui eu posso criar uma raid, tá? E aí eu posso criar uma raid aqui pro nível 1. Aí tem pro nível 2, pro nível 3, 4, 5, o último nível é o nível 10, é o último nível, tá bom? Então, a classificação, ela entra aí. Opa, deixa eu voltar aqui. A classificação, essa classificação aqui, ela vai ter por nível e depois por tempo. Então, você vê aqui que quem tá no top 1 é a guilda nível 12 e girls, né? Eles conseguiram concluir o último nível da raid, que é o Skarromo, 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 enganador, nível 10, em 56 segundos. Cara, muito rápido, né? Deve ter sido o full guilda, né? Todo mundo lá muito fortão, né? Então, concluiu em menos de um minuto. Então, eles estão no top 1. Aí depois vem a sequência, ó, bananeiros, nível 2, também com... nível 12, no caso, né? Também concluiu o último nível da raid de guildas, só que em 2 minutos e 40 segundos. Aí você vê que já vem, em terceiro lugar, uma guilda, é, Legião, né? Com o próprio nome de Legião. Então, nível 10 também, chegaram no último nível, concluíram 5 segundos a mais em relação a bananeiros. 2 minutos e 45. E aí vem, ó, aí vem a Temmin, a Asgard, né? Quer dizer, no top 3 tem duas guildas Sentinelas e uma guilda, é, Legião. E aí depois, né? E assim, só ganha o prêmio, né? Até a posição 20, se eu não me engano, ó. É, classificação, cadê? É, recompensa, tá aqui. É até a posição 25 que ganha a recompensa. Você vai ganhar esse baúzinho aqui. É, Corundo Carmezim e Conhecimento. E o top, o top 3, eles ganham, esses 3, vai ganhar. O top 1 vai ganhar. É, cadê? 25 baús. O top 2 de 15 e o top 3, 12. O top 1 ganha, é, quanto que é aqui? 4 mil, de Corundo Carmezim. Top 2, 3 mil. E o top 3, 2.500. Em relação ao conhecimento, top 3 ganha 6 mil. Top 2, 7.500. E o top 1, 10 mil. E eu acho que aqui eles capricharam na recompensa, né? Comparado com a última atualização, que foi a do, de Amarage, né? Que veio ali algumas novidades pra Amarage e tal. Eles prometeram lá que eu vi em recompensas, né? Acumulativas e tudo mais. E, enfim, as recompensas, na verdade, são, é um negócio lá muito, sabe, escasso, né? Foi bem decepcionante o sistema de, novo sistema de recompensa que eles trouxeram lá pra Amarage, pra tumba, né? Agora aqui, mano, eles capricharam. Eles colocaram aqui pro top 3, esse baú azulzinho, né? Com brilho roxo na frente que vocês estão vendo. Esse baú, ele é muito top. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Baú místico de Samhain. Ele, você abre ele, né? E dentro dele, você pode ganhar isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Essas skins aqui que eu achei muito bonita. Eu nunca tinha visto umas skins de Halloween tão bonitas. Essas daqui são muito bonitas. Ó, a balestra, por exemplo. Ó. Cara, bonita pra caramba essa skin dessa balestra aqui. Aí tem do arco também, ó. Bem bonito. Entendeu? Bem temático o Halloween, né? Aí aqui é pra cajado. É, pra cajado. Bonita essa skin de cajado. Essa aqui é outra cajada. Essa aqui tá mais bonita. Tá mais bonita. É, aqui é pra lança. Ó, mano, as skins são... Cara, você vê que o baú é bom quando as skins são bonitas. Aí, ó. Entendeu? Ó, a espada. Esse aqui é espadão, né? Aqui massa, ó. Cara, olha essa massa, velho. Que da hora, mano. Esse aqui é pra cajique, né? Fica com duas massas. Vai ficar muito bonito. É, machado. Ó, machado também é bonitinho, ó. Tem aquele detalhe ali do amarelinho, né? Aí aqui já é a lâmina, né? Espada. Bonito também, ó. Cara, todas as skins eu achei bonita. Não sei vocês. Todas eu achei bonita. E aqui a adaga, né? É... Ah, esqueci de mostrar do escudo, né? Ó, do escudo também tá bonitinho, cara. Aí tem os trajes. Ó. Conde Onopri. Contaminador. São a maioria dos... Dos... Dos chefes temáticos dos últimos Halloween, né? Eu acho. Ó, o palhaço. E são trajes... Assim, bonitos, né? Alguns, no entanto. Aqui. O Barão Karol. Olha aí, ó. Barão Karol. Que é... Bem temático, né? E o... E o traje do... Do... Da Boge Ride... É... Desse evento. Que é o Scarromo, ó. Tá vendo? E dê uma olhada... Você pode ainda, além de dropar... Ter chance de dropar as skins, que são bonitas. Eu tenho certeza que essas skins, se alguém for vender, vai vender caro, né? E o... E os trajes... Você pode dropar book aqui também, ó. Book de Vampirismo. Ó. O book de Poder Secreto do Vampirismo. Olha aí, ó. Aumenta o roubo de vida do personagem inquilino quando a vida por cento cai abaixo de vinte. Olha só. E esse aqui, né? Distorção da vida. Recupera instantaneamente uma quantidade de vida do personagem igual a cem e cinquenta por cento. Cara. Olha só esse traje, cara. Isso sim é recompensa, né? Isso que a gente chama de recompensa. Só que, obviamente, ela vai ser só pro top 3, né? Então... Você tem que tá numa dessas guildas, né? Agora, eu não sei se essa recompensa, ela é do final da temporada ou do final... Ah, não, né? Do final da temporada, não. Acho que é do final aqui do confronto, ó. Em seis dias. Então, daqui a seis dias eles vão receber essa recompensa. Tá ligado? Então, beleza. Só o top 3. Só o top 3. Mas, cara... Eu achei muito foda. Agora, não tem como fazer. Porque é a guilda, né? Eu tô sozinho. Eu posso até ir lá. Posso até entrar lá no... Na raid. Ó. Ó. Eu posso criar aqui uma raid, ó. Tá vendo? Posso criar uma raid aqui. Mas... Eu não vou conseguir fazer nada, né? Sozinho. Entendeu? Aqui, ó. Pra você criar raid, o tamanho do grupo é até 15. Você ganha esse baúzinho aqui por completar... Ou cada nível você ganha um baúzinho desse aqui, que eu não sei o que que vem. Você ganha 150 de conhecimento e 150 da moeda ali, né? E tem a estamina que você gasta ali também, né? Da raid, né? Eu tive uma brilhante ideia, né? Já que eu não consigo fazer a raid de guilda, eu vou fazer um react. Por que não, né? Vou fazer um react. Já que eu já tô fazendo react toda semana lá no meu outro canal de react. Eu vou pegar um pouquinho do embalo lá. Vou trazer um pouquinho pra cá, né? Vou fazer um react. Eu vou ver se eu acho um react de alguma... Alguém que fez a gameplay da raid de guilda pra gente reagir rapidinho, né? Eu sei o que o Dan fez. Não assisti no canal dele. Mas vamos procurar aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Eu tô aqui no YouTube, eu vou pesquisar aqui, ó. WS. A raid. Guilda. Guilda. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó, apareceu aqui... Apareceu aqui um BR roubando o Boss Halloween donando... Seis minutos, né? Do canal da Anouka WS. Só tem ele? Calma aí, eu vou melhorar a pesquisa. Vou colocar Warspear Online. Que ele fica mais... Warspear... 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 Não, tem um A, né? Tem um A, não tem? Warspear... Não tá certo. Não. Nossa, eu esqueci como é que se escreve Warspear. Ah tá, lembrei. Tem um A aqui. Warspear Online. Agora sim. Vamos lá. Apareceu de novo o vídeo do Danouka. Ah, tem um vídeo aqui do Elaziri, ó. O velho Elaziri do servidor Emeraldi. Quando eu jogava lá, ele era... Eu jogava bastante contra ele. Então apareceu mais opções agora. Deixa eu ver o dele. O dele é tela cheia, né? Quatro minutos são dois vídeos curtinhos, né? Ó, tem um do Adria aqui, ó. Tem o do Adria, ó. Pronto, acho que eu vou fazer o do Adria. Pô, do Adria é três minutos. É um pouquinho maior o do Adria, né? Eu não vou fazer o react completo. Até porque eu vou tá... Eu vou tá exibindo o conteúdo do cara no meu canal, né? Então... Direitos é do cara. Então, eu vou fazer o react do Elaziri. E depois a gente faz o do Adria. Beleza? Vamos lá. Bom, tá aqui. É... Nossa, eu não sabia que ele fazia vídeo ainda. Vou dar um like aqui no vídeo dele. Ó, olha ali, ó. Então, vamos tentar... Vamos colocar a tela cheia aqui pra gente ver. Vamos tentar entender, ó. Como é que ele... Como é que é, ó. Tem ali os... Os... Bom, acho que nem dá pra ver direito. Porque tem muito nome na tela. Você vai destruindo ali, ó. Um tipo de... Tipo de pilônia. Alguma coisa que ele se destrói. Aí o boss fica... O boss dele começa trancado. Aí depois você destrói esses negócios que tem no canto. Ele fica liberado, ó. Só que, ó. Parece que ele fica invulnerável. Ele sumona uns palhaços. Aí você mata os palhaços. Aí ele... Aí volta pra bater nele, ó. Tá lá, viu? Bem rápido. Ó a recompensa. Victory. Então, você derrotou o nível 1 dele. Né? Aí, olha ali a PT. 70 de 15, cara. Ele fez. Tempo estimado 55 segundos. Aí ele ganha lá. Aí recompensa e tal. Tudinho. Vira como é que é? Deixa eu ver até que nível que ele fez aqui. Pra gente não... A gente vai reagir completo, né? Como eu falei. Eu não posso exibir o canal do cara. Né? Ó. Então, na fase inicial, você tem que destruir. Ó. Bora ver aqui, ó. O vídeo dele não tem som, tá, galera? O vídeo dele não tem som nenhum, tá? Ó. Aqui ele já tá em qual nível? Eu nem sei. Tá derrotando o boss. Vamos ver. Ó. Esses barris aí, ó. Esses barris aí tem que destruir. Viu? Apareceu um barril ali. Ó. Nível 5. Ele ainda tá no nível 5, ó. Olha lá. 70. Aí, grupo. De 70 e 35. Ele fez todas as Pt de 35 com 70, tá vendo? Olha só. Tempo estimado. Né? Tempo que ele concluiu. 1 minuto e 9 segundos. E vai aumentando a recompensa. A recompensa. Olha ali, ó. 300 de conhecimento, 300 de essência do horror. Então, ele fez até o nível... Deixa eu ver aqui. Aqui ele é entrando na próxima, né? Ó. Ele entra... Eu não sei se os níveis... Acho que os níveis vão ficando mais difíceis. Conforme você vai jogando. Isso aí dizia no fórum. Então, não... Como tem muita gente, não tem nem como ver direitinho. Mas é aí, ó. O boss, ele fica trancado. É um palhaço, né? A temática. Interessante. Bom. Não deu pra ver muito, até porque o vídeo tá sem som. Vamos ver o do Arden. De repente, o do Arden, ele explica melhor e tal. Cadê? Tá aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Bom. Vamos ver o nível 1. Depois a gente vê o nível 10. Aí, se vocês quiserem assistir o vídeo dele, Vocês vêm aqui no canal do Adrien. Adrien Games. Na íntegra, ele faz conteúdo de ótimo pelo lado. Assim como o Danrock também, tá bom? Então, olha ali, ó. É ali ele criando a APT, ó. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Ó. Aqui ele criando o grupo, ó. Na verdade, ele já criou. Ele já criou o grupo. Aí, o tempo pra entrar na rádio tá contando. O grupo entrará na área de rádio em 0 segundos. Esse é o nível 1 que ele tá fazendo. Então, ele vai entrar. Ele tá fazendo... Ah, ele tá fazendo com a Bananeiras. A Bananeiras, a gente viu lá, que tá no top 2, né? Ó. É, também não dá pra ver muita coisa aqui. A gente vê mais nome do que o que tá acontecendo, né? Os nomes ficam cobrindo tudo o que tá acontecendo. Ele tá contemplado, né? Nossa, mas a qualidade tá ruim. Pera aí. 360, 720. Colocar em 720. 37 segundos ele fez. Ele fez mais rápido que a Guilda lá do Elazeri, do Emeraldi. Olha lá. 37 segundos o nível... Ah, mas ele fez com mais gente. Ele fez com 86. A Guilda lá do Elazeri fez com 70 pessoas. É, então ele... Ele fez com mais pessoas. 37, o nível 1, né? Vamos pular pro nível 10 logo, né? Vamos, porque interessa. Até porque, como eu falei, eu não posso exibir o vídeo dele na íntegra aqui. Tem que ter os direitos do canal do cara. Então, se vocês quiserem ver depois o canal dele, tá? Beleza? É só pesquisar aí a Adrien Games. Talvez eu coloque na descrição do vídeo. Ou nos comentários fixar. Né? Acho que aqui já é o nível 10. Ah, fica... Tá vendo ali, ó? Melhor tempo. 2,40. Acho que eles estão tentando fazer um tempo melhor. Vamos ver, ó. Vamos ver aqui. Acho que aqui eles já estão no nível 10, hein? Vamos lá. Deu uma carregada aqui. Ah, vocês estão vendo essa barrinha aqui, ó? Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Acho que eu não consigo. Tem uma barrinha lá em cima. Em cima da tela. Aquela barrinha, ela dá um debuff nos jogadores. Agora eu esqueci o que que é. Mas é que ela dá um debuff. E ela tá 0%. Qual o debuff que ela dá, caramba? Pô, quem souber, deixa aí nos comentários. Ela dá um debuff aí muito... Muito bravo nos jogadores. Ó, os barris. Tá vendo que eles estão separados? Que eles têm que ficar destruindo um zelite que o boy sumona, se eu não me engano. É um zelite, né? Aí, quando o boy sumona esses elites, o boy fica invulnerável. É uma mecânica parecida com a mecânica do chefe de castelo. Cara, agora eu tô vendo. Ele tem um milhão. Ele tá com um milhão de HP. Caraca, velho. Um milhão de HP no nível 10 ele tem. É nível 10, eu acho, né, Cristiano? Ó, ó lá. 20% do debuff. Ó lá. Um milhão e meio. E vai rápido. Ó o que não vai rápido. Caraca, velho. Será que os caras lá são fracos da Bananeiro? Olha isso. Ó. Pera aí, pera aí. Nossa, ele tirou muito rápido. Deixa eu ver aqui. Olha lá. 5K de gold. 500 de conhecimento. 500 de essência. Nível 10, como suspeitei. 87 pessoas. E detalhe, 87 não tava full. Eu não sei se dá pra colocar mais do que 87. O limite, engraçado, ele coloca 87 e 60. Será que eles poderiam ter colocado mais? Tipo 90, né? Porque é guia da nível 12, né, a Bananeiros. Então, teoricamente, tem 120 players, né? Não sei. E o tempo? 2 minutos e 51. Lembrando que a gente viu lá no vídeo, no início do vídeo, que a A-Girls, ela fez esse nível em 57 segundos. Imagina, cara. 57 segundos. Deve ter sido muito rápido, né? Bom. E tá aí, gente. Com isso, só pra mostrar pra vocês, né? Dar os créditos aí à galera que apareceu aqui no vídeo, né? Os canais, né? O do Elasiri e o do Adrian Games. Então, um salve aí pra vocês. Beleza? Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição, não. Vou colocar nos comentários fixados, tá? Na descrição já tem link de imagem. E falando da descrição, quero convidar vocês a inscrever no canal, inscrever-se no canal pra estar acompanhando os próximos conteúdos aqui de War Spear Online, de jogos indies, que sai todo final de semana. Vou aproveitar pra fazer um convite, que normalmente eu não faço, mas tá sempre aí na ativa se você quiser se tornar membro do canal. Eu tô começando a postar, voltando a postar conteúdos antecipados pra quem é membro. Então, conforme for aumentando a quantidade de membro, eu vou pensando em outros benefícios. Então, agradecer também pra quem já é membro do canal, muito obrigado pra você, tá bom? E é um dos benefícios aí você receber vídeo antecipado, entendeu? Tá? Novidades do meu projeto também, se você se inscrever no canal, você fica por dentro. Eu vou estar postando alguma coisa aqui. Ainda tô preparando aquele conteúdo do meu projeto, tá? Tá ficando bonitinho, ainda tô preparando. Tá certo? E se quiser saber mais a fundo novidades do meu projeto, o meu Patreon tá aí na descrição, no meu Patreon. Você fica sabendo das novidades em primeira mão, tá bom? Obviamente você vai ter que apoiar lá. Então, se você tiver como se quiser me apoiar, sinta-se à vontade, tá bom? Tô trabalhando duro aí nesse projeto. Já tem aí mais ou menos um ano e meio. Acho que vai completar dois anos. Entendeu? E convidar vocês também a conhecerem meus outros canais no YouTube. Meu canal de React, onde eu faço o React lá. Beleza? Desse jeito que eu tô aqui pra vocês. De animes. Essa semana vai lançar a segunda temporada do anime do LOL. O primeiro anime do LOL foi a Feb. Vai lançar a segunda temporada dessa semana. Eu vou reagir. Uma das melhores animações já feitas dos últimos tempos. Muita gente considera isso. É um estilo de anime, assim, diferenciado. Meio cartonês. Um negócio meio assim, muito foda. Vai sair a segunda animação, tá? E eu vou fazer o React lá no canal. Então, se inscreve lá também, tá bom? E meu canal de jogos indies. Tá na descrição. Também do vídeo. Tá parado, mas já tem muito conteúdo indie interessante que eu fiz lá. Tá bom? Então é isso. Aviso os dados. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.